Aos poucos, o canteiro ganha forma. Com delicadeza e muita dedicação, as reeducandas do regime semiaberto plantam as mudas de alface. E trabalho é o que não falta aqui. Há tempo para capinar, para regar e também colher o que foi plantado. Dona Nair mora próximo daqui e toda semana costuma vir ao estabelecimento penal para comprar verduras e legumes. E o melhor, tudo é fresquinho, limpo e sem aplicação de herbicidas. Eu compro aqui porque as verduras orgânicas não tem veneno. Muito limpa, elas entregam limpinha para a gente. Elas entregam tudo nos saquinhos. É uma qualidade muito boa. Por isso que eu gosto de comprar aqui. Quem vê essa horta assim hoje, bonita, nem imagina que aqui havia muito lixo. Matagal, resíduos de materiais de construção e muita insatisfação por parte dos vizinhos. O local abrigava usuários de drogas e servia como ponto de prostituição. Mas tudo começou a mudar graças à persistência da diretora da unidade prisional, que fez o projeto se tornar realidade. A diretora conta que no começo do projeto, ninguém acreditava. Ela ouviu várias críticas, mas seguiu em frente. E quando tudo estava funcionando, surgiu uma ameaça que poderia pôr fim à iniciativa de ressocialização. O dono do terreno queria o imóvel de volta. Porque a unidade já é alocada e nós precisávamos de um espaço para desenvolver as meninas quando elas chegam do fechado. E foi um sistema de comodato, né? Contamos com a ajuda de um servidor e foi atrás, encontrou os proprietários e eles nos cederam a título de comodato por tempo indeterminado para que nós pudéssemos realizar o plantio. E uma certa vez ele veio para retomar o espaço e quando ele entrou pelo portão, ele se emocionou e falou, não, aqui o projeto é sério e vamos deixar. Quando Fabiane entrou no projeto, não sabia nada de horta. Totalmente urbana, ela viu aqui uma maneira de aprender uma nova ocupação. Falou que é bom que eu ocupo o tempo, aprendendo coisas que a gente não sabe, uma experiência que a gente leva daqui. Ao contrário da Fabiane, a dona Inês tem origem rural. Mesmo tendo sido criada no campo, ela fez um curso de capacitação em horticultura no ano passado, junto com as colegas. Era 20 mulheres para fazer o curso aqui na horta, que nós fazíamos aqui. Tinha dias que era aula no quadro e outro dia era prática na terra, para plantar, colher, tudo isso ensinava para nós. Eu gosto de aprender mais um pouquinho, né, que a gente é velho, mas cada vez aprende mais. Fagner é o agente prisional responsável pela horta. Quando chegou, o projeto já funcionava há mais de um ano. Ele aperfeiçoou o sombreamento para as hortaliças. Ele diz que todo o dinheiro que entra com a venda das verduras e legumes é aplicado na continuação dessa iniciativa. Nós reinvestimos todo o dinheiro que é advindo da horta, né? Sementes, materiais, substrato, sacolas, tudo para ser revertido para as vendas novamente, né? E dessa forma, essas mulheres vão colhendo não só verduras e legumes ao longo do caminho, mas também os frutos da dignidade, da cidadania e do respeito. As internas passam mesmo por um processo de ressocialização. Aqui na horta elas são tratadas muito bem, tanto na horta quanto na unidade, né? Nós tratamos como um ser humano, de fato, sem preconceito, sem querer saber o B.O., o que é que aconteceu na vida da interna, né? Então nós tratamos sempre como um ser humano. Esse é o nosso princípio básico. É, está sendo bom para mim, estou aprendendo coisas que... Produzem o que a gente come, a gente aprende de onde vem, aprende como que dá trabalho para fazer, aprende a dar mais valor. Com a esperança renovada pelas belas imagens da horta, elas buscam dias melhores e sonham com o tempo em que, enfim, possam sorrir para o futuro. Com a esperança renovada pelas belas imagens da horta, elas buscam sorrir para fazer, aprende como que dá trabalho para fazer, aprende como que dá trabalho para fazer, aprende como que dá trabalho para fazer.